Bem, pessoal, aqui tá a colheita de hoje. Gente, eu não imaginava que eu fosse colher essa quantidade de beterraba. Olha que maravilha, gente. E essas maiores aqui que vocês estão vendo, é daquela cadeira de salão de cabeleireiro, né? Que eu plantei. Olha o tamanho dessa beterraba. Essas maiores aqui eu colhi lá, né? As outras foram nas latas, mas... Porque elas também estavam com espaço maior entre elas, né? E da lata estava muito próximo, muito perto uma da outra. Mas olha que benção, gente. Aqui, pessoal, eu colhi esse tantinho de cenoura. Por quê? Porque eu precisava desocupar lugar, né? Eu nem não disse antes que eu ia colher, mas eu acabei colhendo porque eu lembrei que eu tenho que desocupar, que eu tinha que desocupar espaço. Por quê, gente? Porque eu já comprei mudinhas. Aqui, ó. Comprei mudinhas. Essa aqui é de quiabo, quiabo aquele normal, né? É convencional, que a gente conhece. Isso aqui é pepino, são três mudas. O quiabo tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Doze pés. Eu pedi meia dúzia, né? De copinhos, mas eu esqueci, né? Eu não prestei atenção que no copinho, às vezes, não vem uma muda só, né? Vem mais de uma muda. E realmente, gente, tiveram duas mudas. Em cada copinho são doze pés de quiabo, né? Eu vou ter que rebolar pra plantar, pra arrumar espaço pra plantar esse quiabo. Mas vamos lá, né? Vou plantar todos eles, se Deus quiser. Aqui, gente, eu comprei pimentão. São quatro mudas, né? Pimentão, quatro mudas mesmo. E quatro mudas de alface americana, né? E então, daqui a pouquinho, eu vou arrumar lugar pra plantar tudo isso aqui. E aqui, gente, continuando a colheita, olha a quantidade de giló também que eu colhi, né? Gilós enormes. Olha que benção, gente. Acabei esquecendo de colher daquele primeiro que eu mostrei, gente. Aquele que já tá... já tem alguns que já estão amadurecendo. Mas eu vou colher, sim. Mas foi porque eu esqueci mesmo. Eu só mostrei, né? Não colhi na hora. Acabei esquecendo depois. Mas eu vou colher aquele restante lá. Aqui, gente, a fava. Olha, deu bastante vagens. A primeira vez que eu colhi dela, parece que foi... Acredito que tenha sido uma meia dúzia de vagens, né? Ou... no máximo umas dez, talvez. É... não lembro exatamente quantas foram, mas foram poucas. E agora, não. Agora eu já colhi uma quantidadezinha maior. E... então, tô bem contente. Aqui, ervilha, né? Que eu disse que ia colher. Essa redondinha aqui é de debulhar. E esta aqui, compridinha aqui, é de... É... de comer com a casca e tudo, né? Com a casca. Certo, gente? Então, colhi toda a ervilhinha que eu tinha pra colher. E... também ela agora eu já não produzo mais, né? Acredito que não. Aqui, gente, o quiabo, né? Também cada vez eu colho um pouquinho a mais. Comecei colhendo dois também, três talvez. Ó, já tem já uma quantidadezinha maior. Né? E... pouco a pouco vai aumentando mesmo a produção. Aqueles pés que não estão ainda produzindo, já estão também com flores, com botões. Então, logo... logo a produção vai aumentar, né? Com certeza. Então, é isso, gente. Colheita foi essa. Olha que bênção, gente. Eu não imaginava que fosse colher essa quantidade de beterraba. Nossa, eu tô muito, muito feliz, né? De ter colhido todas essas beterrabas. Né? Então, gente, agradeço a Deus e agradeço a vocês também por assistir, pelo like, pelo... Como que fala, gente? Pelo compartilhamento, né? Então, agradeço de coração a todos vocês. Pessoal, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de curtir. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó, gente. Terminar com essa beterraba aqui. Lindíssima. Maravilhosa. Beijos. Ficam todos com Deus. Beijos.